Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Liga da Justiça Dark, volume 4, último volume da série. Antes de começar a avaliação, eu peço humildemente aqui, passando o pratinho, que quem puder e quem quiser, contribuir com o quanto quiser para o nosso pix, quadro.a.quadropé.gmail.com É o mesmo e-mail de contato com o canal, vou botar na descrição do vídeo o e-mail para que vocês possam contribuir o quanto quiser. Qualquer contribuição será bem-vinda. Sem mais delongas, vamos analisar esse gibi aqui. Demorou, né? Demorou. O gibi lançado pela editora Panini em julho de 2021, 192 páginas, preço de capa R$ 44,90. Foi o começo daquela alta de preços que a Panini realizou em algumas edições, certo? Com a conclusão da série Liga da Justiça Dark, certo? Aqui, começa o gibi já envolvendo uma treta aí dos reinos da carne, os reinos da podridão, do verde, do reino dos fungos e o envolvimento do Anton Arkane, tudo isso para trazer o monstro do Pântano de volta, que havia sofrido um revés nas edições anteriores. Não me peça para dizer qual, porque eu não lembro, certo? E aí a gente vai ver os caras da Liga da Art, o Constantine, aí tem o Senhor Destino, que é o Calírio novo. A gente tem as novas histórias do Doutor Destino, do Senhor Destino, certo? Em inglês, eu vou botar o link na descrição desse vídeo aqui também, que eu avaliei nesse canal. E o antigo, o... como é o nome desse cara aqui? Mano, eu esqueci, certo? Esse velhão aí, não é? E aí a gente vai ver eles de um lado para o outro aí, tentando impedir que os reinos estão se atacando. Esse aqui é o plot da história, já começa na loucura, certo? E aí a Liga da História da Art precisa impedir que o pior aconteça. Cara, o gibi, ele é assim, essa parte aqui é meio família dinossauro, quando tem aquela coisa que eles precisam ir para a TV, fazer uma prova, né? Aí o Dino diz assim, os reinos são animal, mineral e rocha. A fruta, a fruta não é animal, mas também não é mineral, então a fruta só pode ser rocha. A despeito da excelente arte, certo? Depois eu vou comentar com vocês, esse aqui é o artista, certo? Regulado a sério, Álvaro Martínez Bueno, mandando muito nessa página aqui. Aí fica uma coisa que, assim, não é ruim, não é ruim, não me leve a mal, não é ruim, mas fica um mar do mesmo, certo? O Álvaro Martínez Bueno tenta muito, certo? Faz umas narrativas bem boas, certo? E aí só que depois, aí aparece o Anton Arcane, certo? Tem toda aquela resenha, e depois quando eles vão enfrentar o outro alguém, não é? O outro não sei o que, o outro mundo, a outra porra, aí fica mais uma vez aquele negócio. É pirotecnia, magia para todo lado, e tem que fazer algo, senão vai tudo acabar, senão tudo vai para o inferno, não sei o que. Ou seja, não é ruim por si, mas é o mar do mesmo, e é muito enfadonho, viu? É enfadonho para um cacete. Aqui o Khalid, ele encontra os caras do reino, os reinos da flama, da onda, dos vapores, aí vai aquele negócio do Flamengo Dinossauro que eu falei, certo? E aí nós temos todo o envolvimento do John Constantine com a Zatanna, para enfrentar o Anton Arcane e trazer o monstro do Ipantan de volta. E aí nós vamos ter depois, né, a luta que é para trazer o Zatara, o pai da Zatanna, de volta, onde eles enfrentam aí o homem que está invertido, o homem que está embaixo, o homem que está não sei aonde, certo? Que a estética dele é legal, mas ele ficou tipo uma ameaça assim, ah, eu estou aqui, viu? Eu estou aqui, cuidado comigo, hein? Eu estou aqui. Aí do nada, os caras da Liga da Justiça Dark, ah, vamos, 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 não nem decidem, nem planejam porra nenhuma. Eles fazem um portal e já vão enfrentar o cara, tá ligado? É tipo isso. Aí a história, ok, né, tem suas nuances, mas eu acho que era muito enfadonha. Quem escrevia o roteiro era o James Tinho IV e ele passa a peteca, certo, nesses últimos capítulos para o Ranvi, certo? Para não deixar cair, infelizmente, ele caiu um pouquinho, né? Porque pelo menos James Tinho IV, eu achava que o roteiro dele já tinha uma, uma, não sei, posso estar esquecido. É mais do mesmo, é divertido, mas é muito esquecível, né? A arte está, agora, a arte está maravilhosa. Além do Álvaro Martinez Bueno, quem desenha também aqui, principalmente nas últimas partes, é o Amankai Nahuelpan, certo? Não sei de onde esse cara é, parece que é indiano, certo? Ao Amankai Nahuelpan, isso mesmo. Que a arte do cara é fantástica, mente, olha essa arte aqui, muito boa, muito legal. A história pode não ser um primor, meu Deus, que história boa. Ah, o Conjento não vai morrer não, mente, lógico que ele não morre, certo? Mas, assim, é boa, é boazinha, é boazinha, vai. Não se compara ao final de Liga da Justiça de Sé, que foi muito bom. Ambas as séries com comitantes, a Liga da Justiça de Scott Snyder, pra vocês verem como eu tô atrasado, é porque o preço proibitivo do gibi não me permitia comprar. Como eu consegui um mais baratinho, tá aqui a avaliação do volume final pra vocês, pra quem se importa. É, poucas pessoas se importam com o Liga da Justiça de Dark, eu sei. Mas aí, é um gibi que vale a pena ler? Talvez. É boazinho, não ofende. Certo, aqui são as capas da série, é isso aí. Não dá pra esperar muita coisa, mas também não ofende Liga da Justiça de Dark. Um adendo que é a arte do Kari Holtz, o Kari Holtz desenha apenas dois capítulos aqui. Ela tá fantástica, muito boa. Ela desenha essa aqui, que tá o bicho. O Kari Holtz já desenhava o Hulk do Peter David, certo? E vai desenhar a última parte dessa... A última parte não, perdão. Vai desenhar uma outra parte dessa história do Monstro do Pântano, certo? E aqui, pronto, justamente essa aqui, ó, envolvendo a volta dele por Kari Holtz. E eu esqueci mesmo, no caso, do seu destino, certo? Mas é isso. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aparecem pontificações, obrigado a todos pela paciência e saudações.